Olá, bem-vindos ao Rei da Mandioca Cozinha de hoje. E nesse programa eu vou ensinar vocês a fazer o beijinho de mandioca. É, já ensinei o brigadeiro, agora dessa vez vai ser o beijinho. Você está assistindo o Rei da Mandioca Cozinha com o Rei da Mandioca. E vamos aos ingredientes dessa receita maravilhosa. 200 gramas de mandioca cozinha, uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, 50 gramas de coco ralado. Primeiro cozinhe a mandioca na panela de pressão por aproximadamente 45 minutos após chiar. Abra a panela de pressão e retire a mandioca e escorra. Em um liquidificador coloque a mandioca e o leite condensado. Bata até que fique uma massa homogênea. Em uma panela coloque duas colheres de margarina. Depois de derretida a margarina, despeje aquela massa do liquidificador na panela. Agora mexa até ficar no ponto de desgrudar essa massa da panela. Apareceu o fundo da panela. Coloque metade do coco ralado. E mexa. Em um recipiente levemente untado, despeje todo o conteúdo da panela. cubra com plástico filme e leve para a geladeira para dar uma geladinha. Tirei da geladeira. Vamos tirar aqui o papel filme. Coloque a quantidade que você deseja nesse copinho transparente. Coloque a quantidade que você deseja e despeje o coco ralado, a metade que você deixou. E está pronto para servir. Você consegue sentir como é que ficou? Como se fosse um brigadeiro. Só que no caso é o beijinho. Se você quiser enrolar, aqui está pronto para você enrolar. Essa é a consistência do doce. E ali estão os docinhos prontos para servir. É, agora vamos para a parte mais gostosa dessa receita, que é a hora de experimentar, né? Se você quiser se ter feito um moladinho, tudo bem. Só passar o coco em volta. Ou se não, um copinho assim. Então vamos experimentar. Vamos lá. Muito bom. E o rei da mão de óculos fica por aqui. E fica ligadinho para mais receitas. Até mais.